Música Senhor Jesus, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo que eu vim trazer para vocês E deixar aqui a palavra de Deus que se encontra aqui em Jeremias 3, versículo 15 Que diz assim Eu vos darei, pastores, segundo o meu coração Que vos afacente com ciência e com inteligência Amém, irmãos? Que nessa tarde vocês venham estar ficando com essa palavra Que Deus dá para a gente pastores Para que nos ensine o caminho certo E apacente a sua igreja Muitos pastores aí estão distorcendo a palavra de Deus Ensinando o caminho errado Não estão pregando a verdade Não estão pregando libertação, salvação Que Jesus veio para salvar, libertar, curar, restaurar e renovar Esprega bens materiais Mas que nessa tarde que vocês venham estar ficando com essa palavra Que fica aqui, né? Que Deus fala conosco, comigo e com você nessa tarde Não sou eu que estou falando Mas é o próprio Deus que fala Através da palavra dele E que vocês venham estar ficando com essa palavra Amém? Meus queridos e minhas queridas Tudo bem com vocês? Mais um vídeo que eu vim mostrar para vocês A minha orquídea A hidroponia que eu fiz nelas Estava plantada em um substrato Mas a qual elas não estavam indo para frente E aí o que eu fiz? Eu resolvi fazer Essa hidroponia, né? Colocar dentro de uma garrafa com água A qual não tem contato com a água, né? Mas também você também, como se diz Não tem preocupação de sair e achar que não agou as plantas Porque elas ficam muito com água Não precisa você estar colocando água, entendeu? O próprio sozinho dela, olha só Gente Vai subindo e vai Vai hidratando elas Olha, eu fiz Essa hidroponia Dia de 9 do 10, gente Nós já está em 9 do 12 Nós já estamos, né? Em dezembro, olha só Vou mostrar para vocês O brotinho Primeiro vou mostrar ela Olha só Vou mostrar ela O brotinho dela Olha só O brotinho Né? Olha só que linda Aí, essa, gente Olha que coisa mais fofa Gente, não tem como, né? Não se apaixonar Olha Olha o tamanho desse brotinho aqui Gente É lindo demais Olha Quanta raiz Aí, gente Olha só Então, o que eu fiz? Eu plantei Casca de pinos Pedra E E carvão, viu, gente? Tudo misturado aqui Vou mostrar Essa outra aqui Para vocês Olha Ela é uma Uma orquídea grande Eu não sei qual que é Mas olha Olha os brotinhos Com raiz Dá pra ver Dá pra ver, né? Olha Um brotinho ali em cima Né? Ó Esse daqui não tinha Esse Esse brotinho Né? Ó Dá pra ver, né, gente? Olha que coisa linda Olha que Como Deus é maravilhoso Olha aqui, gente 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 Gente, não tem como não ver Ó Bem aqui Bem miudinho Tá nascendo outro brotinho É muito lindo Então Vim compartilhar pra vocês Pra vocês verem Como elas estão Maravilhosas Ó Aí eu coloco Aqui tem dois brotinhos De cada lado ali, ó Dá pra ver dois brotinhos Né? Ó Ali em cima Mais outro brotinho Quer dizer Três brotos Né? É Aqui Dá pra ver, gente? Pera aí Ó Viu que lindo O tamanho desse brotinho Aí, ó Aqui, ó Tá vendo aqui O brotinho? Dá pra ver, né, gente? Ó Que coisa fofa, gente Eu estou assim Apaixonada Né? Por isso Entendeu? E aquele brotinho Bem miudinho ali, ó Gente É Olha É que não dá pra ver Que ele é muito miudinho Bem pequenininho E aí Vou mostrar essa daqui Olha como ela tá linda Tá vendo como ela tá bonita? Cheio de brotinho, ó Dois brotinhos aqui em cima Ó Tudo isso é broto, gente Ó Tudo isso é broto Ó Que lindo, ó Cheio de raiz também Pode ver que tá cheio de raiz Então, gente Vocês Pode tá fazendo sim Dá super certo Eu estou Amando Né? Olha esse daqui Esses brotinho Que tá vindo aqui, gente Não tinha Só tinha esse daqui, olha Olha os brotinho Ó Olha que coisa linda A folha Olha a cor dessa folha Então eu vim fazer esses vídeos Pra mostrar pra vocês Que Que dá certo Ó Meu sapatinho Não é lindo? Ai, não vejo a hora desse sapatinho Tá Tá dando A haste Né? Da flor Porque ele é lindo demais Né? Olha esse daqui Já mostrei Já Não, né? Olha cá Olha aqui Tá vendo? Brotinho Eu não sei qual que Elas são Eu quero Eu quero saber Porque eu quero tá marcando Eu acho que é toda Todas são Acho que uma só, né? Eu não sei se é Como é mesmo? Olho de boneca que fala Dendobre Eu não sei Qual que são elas, né? Então eu vim mostrar pra vocês Olha essa daqui também Essa daqui eu já mostrei Num vídeo já Como que ela tá Olha Ela não deu brotinho Viu, gente? Mas, ó É É a mesma coisa Não tem contato com a água E também não tem como criar Bicho, né? Então dá super certo mesmo Olha Como ela tá bonita aqui, olha Eu vim mostrar pra vocês Né? Esse daqui também, olha Esse daqui é um Esse pendãozinho aqui, ó Esse bulbo, né? Que fala, ó Esse bulbo Deu esse daqui Também não sei qual que é Mas, ó Tá bonito Né? Esse daqui também, ó No tronco, gente Gente, que coisa linda Olha como estão Tá bonito, ó Esse bulbo O tamanho desse Desse Não sei se eu posso falar Que é bulbo Que que é isso daqui Olha só Que coisa linda Ó Ficou super Bonito Vou mostrar pra vocês As raiz Já Aqui Gente Todas elas Estavam na terra No substrato Viu? Mas não foi pra frente Não, ó As raiz Dá pra ver, né? Ó Tanto de raiz Que tem aqui Olha Olha os brotinhos Saindo Olha, tá vendo, ó Que lindo Tudo isso daqui É brotinho E, olha Gente Não tem como Não se apaixonar Por uma Por umas coisinhas Dessas, né? Olha lá Mais raiz ali Então eu vim Mostrar pra vocês E dizer que Estou super Feliz Ó Mais brotinho Aqui, ó Brotinho Ou raiz Acho que é Uma raiz, né? Tá vendo? Dá super certo Aqui eu coloquei O algodão E amarrei Com o cordão Olha, gente Sempre eu estou Jogando uma água Né? Pra não deixar morrer E é isso daí, gente Então Quem gostou Compartilha esse vídeo Né? Compartilha esse vídeo Pra Ajudar Né? Me ajudar Deixe seu joinha, né? Deixe seu comentário ali Pra me ajudar Então é isso daí, gente Mais um vídeo Que eu faço Quero agradecer a Deus Por mais um Um dia Pela vida de cada um Que Deus possa estar abençoando E até o próximo vídeo Né? E ó Isso eu coloco aqui No meio Né? Pra sempre estar úmido E é assim, gente Deu super certo Viu? Super certo Olha Que fofo Eu não tinha visto Mas olha aqui, ó Mostrando pra vocês Aqui, ó Aonde deu Tá dando uma folhinha Não tinha visto Só nas outras Mas Olha aqui, ó Tá vendo? Aqui A folhinha Dando um brotinho, né? Então é isso daí, gente Então Tchau, tchau E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança